De Baimba ao Vivo! E esse amor é azul como o mar azul Olho pro céu e você posso ver A estrela que eu sempre sonhei E esse amor é azul como o mar azul Como no coração uma doce ilusão Azul como uma lágrima quando há perdão Tão puro e tão azul que entra no coração E esse amor é azul como o mar azul Como o azul do céu que ilumina a paixão Azul como a estrela do meu coração Uma estrela azul que me enche de amor Não sei por que aqui voltei Meu coração ficou tão triste Eu sabia que não ia te encontrar Vendo as flores coloridas Que enfrentavam nossos sonhos Mil razões agora eu tenho pra chorar O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Com uma folha solta no ar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Eu vou fugir desse lugar É tão triste sem você E pedi pra você E pedi pra você voltar Eu vou fugir desse lugar Eu não consigo ter você Assim distante Assim distante Trem bom é coisa boa Trem bom é coisa boa Trem bom é coisa boa